Música É estreia gente Estreia de café da manhã Nesse ponto eu me sinto baiano Porque a gente está sempre estreando O tempo todo, você sobe aqui e está estreando Eu acho que aquele amplificador está ligado Por isso que está dando problema Se o Antônio ou alguém puder desligar Eu acho Bom, de qualquer forma Bom dia a todos Novamente, bom dia aos internautas Que estão assistindo a gente, eu sei que tem amigos assistindo Todos vocês Por estarem aqui Primeira coisa que eu sempre faço Quando eu subo aqui é agradecer Como disse a música, o vídeo Porque a gente tem tanto para agradecer E a cada momento que a gente entra nessa casa A gente tem que agradecer ali na porta Porque dali para frente Para aqui e para dentro A gente só vai receber Coisas boas Seja dos espíritos Ou seja de nós mesmos encarnados Que estamos sempre trocando Estamos sempre ajudando Então para mim Então para mim é agradecimento acima de tudo Porque eu estou aqui em cima Com muito esforço Obviamente Muito esforço Preparando estudos e palestras Durante meses e meses Como diz a Marisa Mas principalmente O esforço Que a gente Vence Para estar aqui Porque a gente quer estudar Porque a gente quer aprender E vocês todos Passam isso para a gente Então como eu disse É a minha estreia No café da manhã No café da manhã Todo mundo assim Meio junto Tudo junto Misturado Não é bom Não são aquelas cadeirinhas Então para qualquer lugar Que você olha Você está vendo todo mundo Quando tem as cadeirinhas Você tem que ficar assim Mas é bom também Não é ruim não E é como eu falei O bom de estar aqui É porque a gente estuda Para fazer o estudo Que a gente vem compartilhar com vocês E o estudo significa Exatamente o que? O instruí-vos Que faz parte do nosso estudo de hoje Que é Amai-vos e instruí-vos Ok? A gente vai começar o nosso estudo Dizendo Exatamente Com o título Amai-vos e instruí-vos Que é uma frase Do Espírito de Verdade Que está no capítulo 6 Ok? Dele faz parte Exatamente Espíritas Amai-vos eis o primeiro ensinamento Instruí-vos eis o segundo São dois ensinamentos Que foram colocados No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 6 Na lição número 5 Que tem mais coisas Que são faladas ali Mas esse é o principal Porque a gente tem duas coisas Que englobam Praticamente Tudo o que a gente Vem Pode Quer E deve fazer Quando a gente vem Encarnar Ou quando a gente vem Trabalhar Seja em que dimensão for Então o Espírito de Verdade Diz isso Por quê? Porque a gente busca Sempre isso E a gente precisa Exatamente compreender O que é isso Que a gente busca O que é isso Que a gente busca Quando a gente vem Para a Casa Espírita A gente está buscando Amar E a gente está buscando Se instruir também Então a gente precisa Compreender isso Muito bem Então eu vou começar O nosso estudo O certo seria começar Com o primeiro ensinamento Mas eu vou começar Pelo segundo ensinamento Que é o Instruí-vos Ok? Espíritas e instruí-vos Eis o segundo mandamento Quando a gente chega aqui Na Casa Espírita O que é que nós estamos Fazendo hoje? A gente vem exatamente Buscar a instrução De alguma forma No mais simples dela A gente vem buscar a instrução Porque a gente vem aqui Participar do ciclo de estudos Porque a gente quer saber mais Porque a gente quer saber Como funciona Essa coisa da dimensão espiritual O que é espírito? Muitas vezes Como é que eu tenho medo disso? E isso existe? Mas eu morro de medo Eu tenho Eu conheço pessoas Que morrem de medo A gente dá aula para eles Eles estão ali Fazendo, né, Rose? E estão ali Morrendo de medo Se aparecer um na frente Eu vou correr Eu vou sair correndo Eu não vou ficar perto, né? Mas a gente vem buscar isso Esse aprendizado Essa instrução Sobre tudo o que a gente pode Vivenciar Na nossa existência, né? E a gente aprende Através de palestras Através dos cursos E através da convivência Uns com os outros Porque cada um Que você encontra No caminho daqui Para a cantina Está te ensinando Alguma coisa Se a gente souber Exatamente Captar O que é isso Cada um deles Vai estar ensinando Alguma coisa Para a gente Cada sorriso Vai estar passando Alguma coisa Para mim Cada palavra Vai estar passando Alguma coisa Para mim Só que eu preciso Saber O que é isso Que está sendo Passado Para mim Então eu preciso Me instruir Sobre as coisas Para que eu possa Captar O que eu quero E o que está ali Para mim Naquele momento Então a instrução Não é só A gente saber Que tem que se educar E etc Mas a gente vai pular E vai saber O que vai perguntar Lógico O que é a instrução Porque a gente tem que saber O que é a instrução Para a gente poder falar Sobre a instrução Principalmente Porque não dá Para se falar De alguma coisa Se a gente não sabe O que é Quem já viu Palestras minhas Eu adoro essa parte Porque eu sempre vou Colocar ali o significado Para a gente partir dele Porque não dá Para falar Do que a gente não conhece Ou do que a gente Pensa conhecer E às vezes não é Então a instrução É a ação de instruir É o ensino E é a educação Instrução É um aglomerado Composto por conhecimentos Ou saberes adquiridos Tudo que você vai adquirindo Durante a sua vida Você vai guardando isso E isso também é instrução Instrução é uma denominação Atribuída ao conjunto De explicações escritas Ou verbais Que dizem respeito A utilização E a forma de proceder Relativamente A alguma coisa Ou algo Ou seja É pegar tudo isso Que isso tudo Vai ensinar a gente A se portar De alguma maneira Perante situações Pessoas Ou etc Então a gente vai Perceber Que todos esses significados Você precisa abrir A sua percepção Ampliar a sua percepção Para tirar ele Do nível físico E levar ele Para o nível Todo Porque não é nem somente O nível espiritual A gente tem que falar De um todo A gente tem que Se colocar acima E isso é ampliar A percepção Para que a gente Possa perceber tudo E a gente passa a ver Que isso é Todas essas buscas Esse ensino Essa educação Esse monte de coisas Que a gente aprende São parte De um autoconhecimento Porque eles vão Nos alimentando Então eu fui lá No século XVIII E fui buscar Immanuel Kant Que disse Lá no século XVIII Já Que quem não sabe O que busca Não identifica O que acha Então por isso A gente precisa saber O que é Que nós estamos falando Sobre o que Que nós estamos falando E é por isso Que eu ponho Significados Das coisas Para que a gente Possa saber O que é E identificar O que nós estamos Procurando É primordial Em qualquer caminho Em qualquer situação Porque se você Não souber Para que rua Você está indo Nem saia de casa Não é? Então a gente Precisa saber Eu vou para o centro Onde fica o centro? Não sei Então Não vou chegar Não tem como chegar Não tem jeito Então a gente Precisa saber disso E isso Novamente eu falo Que isso tudo Cai na busca Do autoconhecimento Ok? Então a gente Vai ver Que instrução Além do Do plano físico Da educação Do conhecimento Intelectual A gente vai perceber Também que a gente Precisa ter Essa instrução No âmbito Moral Espiritual E moral Então a gente Vai passar a ver Que nós temos Dois tipos Então de instrução Que a gente Tem que buscar Porque somos Espíritos Apesar de encarnados Então a gente Vai buscar A instrução Intelectual Que nos vai ser dada Porque nós Precisamos Passar Por tudo isso Nós precisamos Aprender Para que a gente Possa caminhar Intelectualmente Porque o espírito Também precisa Da instrução Intelectual Nós precisamos Caminhar também Intelectualmente Porque se não Ficamos Na nossa experiência Na nossa experiência Diária Então a gente Vai jogar isso E vai experienciar Essas coisas Todas que a gente Aprende Intelectualmente E para isso Nós precisamos O que? Uns dos outros Então é aí Que existe Essa interligação Entre as coisas Porque eu aprendo Uma coisa Você aprende outra Você aprende outra Lá aprendem outra Quer dizer Cada um de nós 80 pessoas Aqui Aprendem coisas Diferentes Que vão Se interligar Em determinado momento E vão ser passadas Umas para as outras Lei de sociedade Vivemos em sociedade Porque precisamos disso Precisamos trocar Não é? Então a gente Vai perceber Que essa Essa experiência É que vai nos trazer Uma Uma instrução espiritual Isso vai facilitar Para a gente O caminho No sentido De saber exatamente Como a gente Vai entender Cada coisa Como a gente Vai detalhar Cada coisa Para saber exatamente Como é que a gente Usa isso No nosso dia a dia E essa troca Esse exemplo Que é o melhor É que vai fazer Com que a gente Caminhe Com mais consciência Então vai trazer Consciência Para a gente Consciência A gente sabe Que traz responsabilidade Aí Óbvio Aquele caminho difícil Pedregoso Que ninguém quer andar Ah meu Deus Para que eu fui Entrar na casa espírita Só para poder saber Disso tudo Agora eu não posso Mais fazer nada Posso falar Que eu não sei mais Agora foi sem querer Não fui sem querer mais Então não tem jeito Mas é um passo a passo E a gente sabe Que quando a gente Chega aqui A gente começa a aprender Porque quando a gente Busca a instrução Porque a gente busca Senão a gente fica Na ignorância Se quiser Mas quando a gente busca É porque aquilo lá A ignorância Que está lá atrás Já não mais Nos pertence Já não mais Como é que a gente se diz Não preenche mais Eu preciso de mais Do que aquilo E aí você busca E aí você vai atrás Então é aquela frase Já conhecida Que a gente aplica Em todas as áreas Da nossa vida Quando o trabalhador Está pronto O trabalho aparece Seja ele em que nível for Então quando nós Estamos prontos Aquilo não Gente ela está aqui Tem uma pessoa aqui Quando a gente está pronto A gente vai buscar Porque o que eu vou fazer agora Como é que vai ser Acabou É só isso Não vou aprender mais nada Não tem mais nada Como é que é isso Não tem como A gente tem que correr atrás Se a gente não vai Por bem A gente vai ser empurrado Anyway Por alguma situação Por alguma coisa Por alguma Entendeu Alguma coisa vai acontecer Para levar a gente Para esse caminho Então isso é instrução A gente vai buscar E buscando a gente vai achar Cada vez mais Porque a gente quer Cada vez mais Porque a nossa evolução É infinita Ela é constante Então a gente quer Cada vez mais Eu aprendi uma coisa Eu quero mais O que vem por trás disso O que vem por trás disso E aquilo E aquilo outro É igual ciclo de estudos Você vem aqui na aulinha De o que é espiritismo Super importante História e tal Para saber desde o início E aí Foi mordido Não tem mais jeito Foi mordido A instrução O conhecimento É igual um bichinho Ele vai te mordendo Se você não vai mais para frente Ele vai te pegar No bom sentido Você quer mais e mais e mais Não tem como fugir disso E depois de um determinado tempo Você percebe que isso é bom Que isso não é ruim Então a busca do conhecimento Intelectual e moral Que seria espiritual Ela é a chave para a nossa evolução Então a gente precisa Dessa instrução E dessa busca do conhecimento Que vai obviamente Também Partir para dentro de nós Que é o autoconhecimento Então conhecimento intelectual A gente vai perceber Que é A busca de informações E conhecimentos Sobre um ou vários assuntos Seja de que natureza for Como a gente falou Conhecimento intelectual Precisamos dele Para poder Ir para frente Para poder aprender Estamos encarnados Exatamente para isso Para poder a gente também Aprender a se desenvolver Intelectualmente Cientificamente Como a gente falou E o conhecimento moral Que é Talvez mais importante Nesse sentido De que você Vai aprender Como lidar Com isso tudo Para que você realmente Cresça e evolua Ele é a busca Do desenvolvimento Dos conhecimentos Adquiridos Não só na aquisição Do saber intelectual Mas especialmente Na formação e consolidação Moral do espírito Então ele é mais importante Neste sentido Porque você vai pegar Esse monte de conhecimento Que você adquire Em qualquer lugar Em qualquer minuto Em qualquer segundo Da sua vida Você está o tempo todo Adquirindo conhecimento Porque nós somos assim A nossa mente é aberta A gente vai pegando A gente vê A gente ouve A gente sente A gente cheira Outro dia a gente estava falando Que é importante A gente quando faz A gente trabalha com propaganda Quanto mais você usa os sentidos Para a propaganda Alcançar as pessoas Mais você Capta essas pessoas Óbvio O cego A gente usa o braile Se ele não puder ver A gente usa o braile Mas tudo Tudo É conhecimento adquirido E a gente tem que desenvolver Esses conhecimentos Pegar e deixar ali na cachola Não vai adiantar muito Chegar uma hora É que aquilo vai encher E vai ter que sair De alguma forma Não é? Então o conhecimento E o intelectual e moral Eles na verdade O ideal é que caminhem juntos Sim Não vão caminhar Porque depende Como eu falei anteriormente Da nossa história Do caminho de cada um Da evolução de cada um Às vezes você vai caminhar Mais rápido O planeta caminha mais rápido Intelectualmente Cientificamente falando A moral vai ter que chegar lá Alguma hora A moral vai ter que chegar Nesse ponto também Assim como nós Proporcionalmente Caminhamos intelectualmente Muitas vezes E a moral fica ali paradinha E de repente você se toca Que ups Tem alguma coisa errada Que eu preciso Fazer um desvio E buscar Um pouquinho mais De desenvolvimento Disso tudo Que eu estou Captando Porque senão Eu não vou Verdadeiramente Me instruir Como a gente Realmente quer fazer Então dentro Desses Desses Desse caminho Todo A gente começa Lá embaixo Numa pirâmide invertida Com o desenvolvimento Com o conhecimento Intelectual Então a gente capta Todo tipo de informação Como eu falei Que são Os fatos São os dados Que estão aí Jogados no universo Para quem quiser ver Você está passando O tempo todo Está vendo televisão Está andando na rua Está dirigindo Está trabalhando Tem rádio ligada Tem televisão ligada Tem carros passando Tem avião passando Tem passarinho A gente consegue Pegar tudo A gente consegue Perceber tudo Isso são os fatos Do dia a dia São os dados Que vão sendo Captados por nós Automaticamente Isso é uma caminhada É como se a gente fosse Detalhar uma caminhada Para chegar ao conhecimento moral Depois disso A gente tem informação Então a gente separa Dentro desses fatos todos A gente separa O que é importante E o que não é importante Isso vira informação Porque o que é informação Você retém um pouco mais Porque isso pode ser interessante Para mim Em determinado ponto Ok? Para todos nós Isso vai em alguma hora Eu vou usar isso Então isso se torna informação E você já começa a caminhar Em direção a uma evolução melhor Aí a gente vai pegar Todas essas informações E vamos tornar Essas informações Conhecimento Nós vamos organizar isso Dentro do nosso cérebro Dentro do nosso ser E vamos transformar isso Em conhecimento Eu vou mais a fundo Um pouco nessa informação Porque essa informação Realmente me interessa Realmente tem algo ali Que eu posso aprender Um pouco mais com elas E aí quando a gente passa A transformar essa informação Que era um fato puro e simples Até mesmo às vezes Despercebido fisicamente Você às vezes Os seus sentidos Você sabe que está ali Mas você não presta atenção Isso vai indo, vai indo Você quando pega Alguma coisa ali E transforma em conhecimento Ou seja, você vai atrás De saber o que é aquilo Você já está um passo adiante Dentro dessa instrução Que a gente busca Dentro desse conhecimento Que a gente busca E aí a gente entra Na instrução moral Espiritual Porque a gente transforma Todo esse conhecimento Essa informação organizada Em sabedoria Não é? A gente aplica Começa a aplicar O conhecimento Ok, eu conheço Então agora eu preciso Fazer alguma coisa com isso Eu vou botar isso em prática Vamos ver se eu consigo Botar isso em prática Essa coisa do celular tocando É ótimo A gente bota em prática Vou ligar para ver Se ele está funcionando mesmo Está funcionando Brincadeira, gente Brincadeira Não pode perder a piada Fala sério Não tem como Mas aí a gente pega E a partir desse momento Onde a gente transforma Conhecimento Que é informação organizada Em sabedoria Ou seja A gente vai aplicar Esse conhecimento A gente entra Dentro dessa Dessa instrução espiritual E moral A gente começa a dar sentido Verdadeiro Aquilo que a gente está Que a gente está buscando Que a gente está aprendendo Aprendendo E vai fazendo essa filtragem A gente vai fazendo Essa filtragem E isso é importante Deixar bem claro Que todos Participam dessa Nossa filtragem individual Não é? Porque você vai Através do exemplo De todos E da convivência Com todos Você vai filtrando Isso de alguma forma Porque às vezes você acha Alguma coisa importante Que alguém Passa por você E muda o seu pensamento Completamente Isso é muito interessante Então você tem A participação de todos Uns dos outros O tempo todo Nessa caminhada Da instrução Por isso que a gente Aprende junto Cada vez mais E aí depois A gente entra Na iluminação Ou seja Isso vai demorar É muito tempo Mas a gente chega lá também Porque você vai Através de colocar em prática Esse conhecimento Que você adquire Essa sabedoria Que você adquire Você começa então A ampliar a sua percepção Como eu falei anteriormente Porque isso começa A fazer parte De você Automaticamente Você já não tem Que aprender mais aquilo Porque você colocando Em prática Você absorve aquilo De uma tal forma Que aquilo se impregna No seu espírito Que é o mais importante E passa a fazer parte Do seu dia a dia Espiritual Viu? Sinal de que eu estou certo Eu sabia que eu ia ter Um sinal da espiritualidade Hoje Eu tinha certeza Então estamos No caminho certo Você passa Você passa então A exatamente Nem perceber mais As suas boas ações Vamos colocar um exemplo Prático para nós Você passa a não perceber Mais as suas boas ações Às vezes você passa Na rua por alguém E você nunca percebe Aí você de repente Percebe Aí você percebe Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Chega um dia Que você fala assim Ah coitadinho Tomara que ele Fique melhor Aí você solta Um pensamento Está vendo a diferença De informação Passa e não percebe Quer dizer De fatos Você passa e não percebe Informação Você percebe Conhecimento Tomara que ele Consiga ficar melhor E você vai Sabedoria Você começa a orar Por aquela pessoa Por algum motivo Estou dando um exemplo básico E você vai indo E até que você Chega a um tado De iluminação Porque tudo na vida É proporcional Não quer dizer Que a gente não chegou À iluminação Chegamos sim Em algumas coisas A gente chega À iluminação sim Porque nós somos espíritos E nós chegamos Às coisas Proporcionalmente Aos mundos iluminados Nós temos O nosso mundo Onde nós chegamos Pouco a pouco Em situações pequenininhas A iluminação Em cada uma Dessas situações Não é? E aí você Passar por aquele espírito Por aquela pessoa Na rua E emanar Para ele Automaticamente Um pensamento bom É uma forma De você ser iluminado Porque você Agora você Emana para ele E você já tem Consciência de que Você está emanando Para outros Que estão com ele Então você Amplia a sua percepção De uma tal maneira Que você está ajudando Uma infinidade De espíritos Numa cadeia Entendeu? Energética e fluídica Que a gente não tem Nem noção de onde Ela vai parar Porque a gente não sabe Mas a gente está ajudando E isso também É iluminação Você Começa a perceber Então outra pessoa Na rua Porque aquela Você já está Emanando coisas boas Para ela Automaticamente Então você tem Espaço na sua mente Para Perceber uma outra coisa Ou outras Dependendo do exercício Porque na vida Tudo é exercício E assim você vai Vai indo Vai passando De um para o outro Então como eu falei Que a gente vai abrindo Espaços na nossa mente E a gente vai Pegando mais coisas E percebendo mais coisas Porque tudo na vida É Experiência Então o instruir-vos Passa a fazer parte Da nossa encarnação Como qualquer Outra Encarnação Que tenhamos Tivemos Ou Viremos a ter Ou o que quer que seja Porque faz parte Da nossa existência Infinita Da nossa existência Eterna Porque a gente vai Sempre buscar Essa instrução E passo a passo Entendendo primeiro O significado E passo a passo Sem você precisar Querer correr muito Porque não corre Porque se você pular Uma etapa Tem alguma coisa errada Você vai ter que voltar lá Se você não entender Uma etapa Vai chegar lá na frente E fala assim Repetiu de ano Tem que voltar ali Para entender o negócio Se a gente não repete aí Os livros Se chegar meia hora Atrasado Não pega mais Tem que voltar Tem que voltar Na escola é a mesma coisa Passou Pulou Colou Se colou Não aprendeu Se não aprendeu Repete de ano É assim na vida Não tem jeito Se você não aprender Verdadeiramente Se você não fazer Com que aquilo Faça parte Realmente Do seu espírito Se você não absorver Vê aquilo como verdade Para que aquilo Não seja mais Um ato consciente No sentido de que Você pode fazê-lo Sem pensar Porque aquilo Faz parte de você Você vai ter que aprender Uma hora Isso é evolução É assim que a gente Vai caminhando E a gente precisa Ter consciência disso Do passo a passo É devagar Não tem jeito É devagar Devagarinho Não é É no sapatinho Como diz o outro Tem que ser devagar Não tem jeito Então é através Da experiência Que a gente vai adquirir isso Exercitando todo o tempo É através da repetição Como eu falei Eu queria parar um pouquinho Antônio Carlos Está aí? Não É porque não tem uma agulha aqui Eu estou com uma sede Uma boca seca É porque eu sou da casa Como a gente é trabalhador A gente está aqui Então eles não cuidam da gente não Entendeu? A gente fala assim Ele deve ter botado água lá Para ele Que nem que ele botou água Lá para todo mundo Não, estou brincando Estou brincando Não, ele foi lá buscar água Obrigado Mas o povo é assim Não tem jeito não Então voltando Através da experiência Da repetição Ele bota água aqui Para todo mundo Mesmo repetindo Ele não aprendeu O que tem que botar Ele bota toda hora É porque a boca secou Não tem jeito A boca secou Desculpa Brincando 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 Mas depois ele vai se ver comigo Não, mas Ana Brincando A gente fala a verdade Porque eu estava com sede mesmo Era verdadeira sede A boca estava aqui secando Mas então voltando Através da experiência Através da repetição O tempo todo Isso é reencarnação O espírito reencarna o tempo todo Porque ele repete As coisas para ele poder aprender Então a gente vai Do mesmo jeito Na própria encarnação A gente vai repetir o tempo todo A gente vai Acordar de manhã o tempo todo Zerar a nossa encarnação Eu sempre falo isso Eu zero a minha encarnação Quando eu durmo Eu já falei isso Quem assiste aula comigo Eu sempre falo Eu zero de manhã Eu desencarno à noite Eu faço assim Bom, agora eu vou desencarnar Morreu Porque se eu for pensar Nos meus problemas Para amanhã E carregar eles para amanhã Pelo amor de Deus Aí é mais difícil Vou me culpar Eu vou carregar um peso Não, não quero Ok, fiz Sei lá 90% de coisa errada No dia Na encarnação inteira Ok, mas os 90% Vão ficar lá atrás Que amanhã De manhãzinha Eu vou encarnar novinho em folha Para poder tentar tudo de novo Se tiver que repetir tudo de novo Repete Mas vamos ver Se a gente faz diferente É mais fácil É mais tranquilo Você não carrega culpa Você não carrega Nenhum ranço Você vai zerado Mas é exercício também Como eu estou falando É repetição Você também só vai perceber isso Depois que você fizer assim Uns meses de reencarnação Todo dia Entendeu Aí você vai O que você veste Você acorda Quando você reencarna Você reencarna um corpo diferente Não é verdade Quando você acorda Você bota uma roupinha diferente Você não vai usar a mesma roupa suja Corpo diferente Não é E você começa de novo Um novo dia Aí você encontra aqueles espíritos Novamente Você fala assim Nossa, conheço essa pessoa É a mesma de ontem Não tem jeito É igualzinho Proporcionalmente É idêntico Você passa por uma vida inteira Desencarna Se prepara no mundo espiritual Da forma que tem que ser Dependendo de cada um Volta Dentro de um De um planejamento Reencarnatório Obviamente Tudo certinho Não vamos pular fases E quando você volta Você volta com espíritos afins Ou não Mas aqueles que você conheceu antes Aqueles com que você vai aprender coisas Aqueles com que você talvez vai ensinar coisas Igualzinho de manhã quando você acorda Carnou de novo Foi para o trabalho Conheço essas pessoas De onde que eu conheço esse povo? Entendeu? Aí começa lá Cara que está de mau humor no trabalho Começa tudo de novo E você Que está reencarnando novamente Que está se instruindo a cada dia Verdadeiramente Passa a entender mais essas coisas Se você puder Compreender Analisar Separar Começar a colocar em prática Tudo isso Com a vantagem de que Essa reencarnação diária Você traz a memória Coisa que a reencarnação Da vida inteira Você perde a memória Quando a gente chega aqui novamente A vantagem é essa Você tem essa memória fresquinha do ontem Da reencarnação passada Então aconteceu de novo Você tem a memória assim Ontem eu fiz isso aqui Mas não funcionou Então acho que hoje eu vou fazer diferente Ao invés de estar a canela Eu vou pisar no pé Porque pisar no pé é menos doloroso Talvez você faz sem querer Não sei Mas vai indo De um soco na cara Um soco no estômago Uma chuta na canela Um pisão no pé Daqui a pouco você está Não, não vou nem pisar Vou só transmitir um pensamento bem ruim para ele Daqui a três meses Nem isso mais você está fazendo Daqui a um ano Não importa o tempo Porque a gente é eterno Não tem problema Você vai aprendendo Vai fazendo Vai caminhando Pouco a pouco Mas faz ficar mais fácil Faz o entendimento ficar mais fácil Você capta as coisas com mais facilidade Você segura as coisas De forma mais tranquila Funciona comigo Vai saber Funciona às vezes também Não é sempre não Ninguém aqui de perfeito Não tem jeito Então é através de experiência Repetição Vivência Porque é todo o tempo vivendo Como eu disse Reencarnação cada dia Você vai vivendo as mesmas coisas E isso tudo leva ao autoconhecimento Porque ele só tem serventia Esse conhecimento Quando ele é colocado em prática No dia a dia Colocar em prática É o mais importante Essa é a verdadeira instrução Esse é o verdadeiro instruí-vos Quando o indivíduo se esclarece Nós, no caso Espíritos Como um todo Quando a gente se esclarece A gente se equipa De instrumentos Que libertam a gente Das necessidades Então a gente precisa Se libertar das coisas Que é Esvaziar A mente Dos vícios Dos hábitos Que nos escravizam Para as coisas boas Porque coisas boas Não nos escravizam Coisas boas Fazem parte de nós Então elas não nos escravizam Os vícios nos escravizam Então não abrem espaço Na sua mente As coisas boas Não as coisas boas Vão fazendo parte de você Porque são boas Vira uma bola de neve Coisa boa Puxa coisa boa Dos dois lados É verdade Então por isso que a gente Tem que vir para o lado de cá Para o lado do bem Para poder a bola de neve Pelo menos flutuar Ao invés de ficar rolando Com aquele peso todo Mas é isso A gente vai Vivenciando Então isso tudo Vai levar ao autoconhecimento Que é o mais importante Então é igual O jornalzinho ali Que perguntaram Para ele se acredita Em reencarnação Ele acredita Em uma chama De recycling De reciclagem Tudo é uma questão De visão Você consegue Falar com as pessoas É como a gente aqui A gente está falando Provavelmente estou atingindo Cada um de vocês De maneira diferenciada Cada frase Ou cada exemplo Ou cada piada Cada um vai entender E captar De uma maneira diferenciada Então é só nome Então a gente também Tem que se reciclar A gente também tem que correr Atrás de se renovar Hoje eu sou uma coisa Sou um jornalzinho Amanhã Entendeu Vão me jogar fora ali Eu vou virar uma revista Vou virar um sei lá o que Uma caixa de sapato Que seja Tudo na sua devida importância Porque você está sempre Se melhorando Então é reciclagem No sentido de se melhorar Então Eu queria falar Só Tem uma coisa Que eu anotei aqui Que eu achei importante Que foi Espera aí Só um minuto Ah Foi uma Uma frase de André Luiz Aqui De Aulus Na verdade Para a gente fechar O Instruivos No livro Nos Domínios da Mediunidade Eu achei interessante isso Uma frase de Aulus Que é o instrutor De André Luiz Nesse livro E ele diz Que a saturação De conhecimentos Eu nem coloquei aqui No powerpoint Para não encher o powerpoint Mais Às vezes fica lotado De coisa Eu penso Que eu estou lá No CSI E fica aquele powerpoint Cheio É um problema A saturação De conhecimentos Impede O uso livre Da razão Ok Muito conhecimento Sem nada a fazer Com ele Satisfeitos Com o cabedal De informações Que temos Descansamos tranquilos Em nossa ignorância De nós mesmos Mais difícil É pensar Sem a direção Alheia Descobrir Por conta própria Os poderes Limites E usos da razão Por conta própria Então a gente tem que parar De seguir os outros A gente tem que buscar Essa infinidade De informação Que a gente recebe E filtrar isso E colocar em prática Isso E isso se chama Instrução Acredito que De uma forma tranquila Isso é O que leva A gente a Se instruir Cada vez mais No sentido Verdadeiro da palavra Para a gente buscar Colocar em prática Tudo o que a gente aprende No dia a dia mesmo Cada minuto Aqui dentro mesmo Poucas horas Que a gente passa Aqui dentro A gente se sente Tão bem aqui dentro Por que a gente não Pega isso E leva lá fora E passa a agir Dessa forma Com as outras pessoas Que estão ali Na esquina Que estão ali em casa Que não vieram Sabendo E respeitando Que cada um de nós Tem o seu momento Tem o seu caminho E tem a sua evolução Então você não pode Querer que as pessoas Que estão à sua volta Elas entendam O seu caminho evolutivo Você tem que entender O seu caminho evolutivo Elas vão entender O dela Se você entender O seu caminho evolutivo Você estará apto A entender o delas E isso vai Se tornar um reflexo Porque isso vai trazer Essa mesma ação De volta para você Então elas também vão passar A respeitar O seu caminho evolutivo O seu momento No momento que você Exemplifica O seu entendimento Do caminho delas E aí elas vão Aprender E se instruir Pelo exemplo Que é a melhor coisa Ele me respeita Ele não falou Absolutamente nada Xinguei ele Para caramba E ele nada Não deu uma reação Então vou parar De xingar Vou xingar menos Parar não Vou xingar menos Mas é isso Então instrução No verdadeiro sentido Da palavra E aí aproveitando O segundo ensinamento Que é o instruir Vos eis O segundo ensinamento A gente volta Para o primeiro Que é o amai-vos Que é o primeiro ensinamento Porque para a gente Entender o amai-vos Verdadeiramente Para a gente se instruir Por isso eu escolhi Falar do segundo antes Para a gente se instruir Sobre o amai-vos Para a gente saber Exatamente O que quer dizer O amai-vos Quando o Espírito de verdade Falou para Allan Kardec No evangelho Amai-vos eis O primeiro mandamento Então voltamos A pergunta O que é que nós estamos Fazendo aqui hoje Buscando instrução Estamos Mas também Buscamos O amor Também entramos aqui Procurando acolhimento Também entramos aqui Procurando Alegria Procurando Paz de espírito Procurando ajuda Não é Procurando o sorrisinho No rosto de cada um Muitas vezes Não preciso de muito Estou me sentindo mal Vou lá no centro Pelo menos Eu vou tomar um passe Procurando passe Que é a forma de ajuda Então a gente vai saber Que a gente busca também isso O tempo todo Então a gente busca Amor e instrução Não é E o que é o amor? O que é o amor? Não é Eu aprendi hoje Hoje não Essa semana Com o estudo Que o amor É uma palavra polissêmica Alguém sabe o que é polissêmica? Achei bonito Falei Não sabia o que era polissêmica Achei super bonito Polissêmica Tem vários significados Você pode aí Escolher os significados De uma palavra polissêmica Achei bem interessante Falei Não sei o que é Vai lá no Google Vai lá no pai Mas amor Vamos dizer Que no geral No Wikipedia Vamos dizer assim Que é onde a gente vai A gente não vai mais no dicionário A gente vai no Wikipedia agora Entusiasmo Ou grande interesse Por algo Sentimento Passou de entusiasmo De força De energia Para sentimento Sentimento que induz A aproximar A proteger Ou a conservar A pessoa Pela qual se sente Afeição Ou atração De uma limitada Porque é só por quem Você sente Afeição Ou atração Tudo bem É amor Ligação intensa De caráter Filosófico Religioso Ou transcendente Aí eu botei um coração Porque amor é coração Não sei quem me segue No Facebook Porque eu acho isso Extremamente cafona Aí eu coloquei Um coraçãozinho E coloquei o meu coraçãozinho Que eu fiz para vocês Não coube a cabeça Mas esse sou eu Fazendo coração Já estou até gostando Dessa porcaria Não tem jeito Anyway Estou aí no coraçãozinho Mas amor é isso Amor é você Perceber Que as pessoas Podem te ensinar Também alguma coisa Então estou gostando Do coraçãozinho Todo mundo fala Que eu tenho que gostar Que no fundo eu gosto Cleia fala Que no fundo Eu sou um cafona Entendeu Irreversível Mas eu tenho certeza disso Não tem problema Mas é o que Não tem jeito De fugir disso Mas a gente faz aquela figura Não, não, não gosto Anyway Mas é uma ligação intensa De caráter filosófico Também Religioso Também Ou transcendente Também Então são os significados Do amor Então a gente vai Para o amar e os Instruir E eu vou falar Para vocês então Para a gente entender O passo a passo De cada um deles Para a gente poder entender E chegar Na instrução Se não verdadeira Mas para a gente Pelo menos estar No caminho disso A gente vai lá atrás E vou mostrar Trouxe para vocês O amor No pensamento De três Figuras Muito importantes Três pensadores Realmente importantes Pais De alguma coisa Em alguma determinada época De cada um deles De cada coisa Que são Platão Ok Que é o pai Tido como o pai Da filosofia Vou mostrar para vocês A visão de amor De Aristóteles Que é tido Como o pai Da ciência E vou mostrar para vocês A visão de amor De Jesus Cristo São três diferentes Noções Que vão mostrar Para a gente O passo a passo Jesus Cristo Que era Que não era pai Era filho do pai Ele não era pai de nada Ele era o filho do pai Então eu vou mostrar Para vocês A gente vai falar Sobre as três visões Porque aí a gente consegue Compreender passo a passo Como é que foi isso E aí a gente vai perceber Na nossa própria vida Como é que é Esse passo a passo Como é que vai Se desenvolver isso Porque tudo que a gente aprende A gente aprende Aos poucos Não é sempre Então para Platão Amor na visão de Platão Ele denominou Ele não Como disse Eu fui pesquisar A gente estava assistindo Outro dia desse Uma palestra do Clóvis De Barros E é muito interessante A palestra Na verdade A palestra dele Não tem nada a ver Com o Espiritismo Era uma palestra De gestão corporativa Era uma coisa Completamente Diferente Mas ele falava disso E então Eu peguei isso lá E a gente pegou Para poder mostrar Para vocês Porque eu achei Bem interessante O caminho A caminhada Para a gente aprender O que é amor E absorver Tentar assimilar O máximo que a gente puder Então Platão Como não falava português Na época Porque o português Não existia O amor de Platão Era Eros Ele tinha A visão de amor Como Eros E Eros Era tido como desejo O significado de Eros É desejo Então amor Passa a ser desejo Tá Na visão de Platão Amor é desejo Tudo o que você deseja Você ama E isso é verdade Porque você passa A querer muito Não é Aquilo E o desejo O que é o desejo Dentro dessa Dessa coisa Você fala Que amor é desejo Desejo Eu sei que eu quero as coisas Mas e aí Desejo é exatamente A busca do que faz falta A você Você só deseja O que te faz falta Porque o que você tem Você não deseja mais Não é O que você tem Você não precisa Então o que você tem Você não deseja E o que você não deseja Então você não ama mais Não é Porque você passa a ter Você não ama mais Então o amor de Platão Era isso É o desejo Pela falta Pelas coisas Que fazem falta Né É o desejo Pelo que faz falta Então tudo o que você caminha E tudo o que você quer Você ama E isso faz com que você caminhe Para aquilo Como que você busque Aquilo E isso é amor Na visão de Platão Isso é amor Você vai buscar É uma forma De você Ir atrás daquilo Senão você ficava Estagnado E essa era a visão dele Tudo o que você quer Que você deseja Muito o que você não tem Você vai buscar E aí a gente tem vários exemplos Né Aqui é bom Porque aqui A gente sabe Que a gente tem Todo mundo aqui Ama Não é bom Todo mundo aqui ama Porque todo mundo quer alguma coisa Que ainda não tem Né Então todo mundo aqui ama Olha que coisa fantástica Somos todos capazes de amar Né Somos todos capazes de amar Ainda que na visão de Platão Somos todos capazes de amar Para poder caminhar Você tem que começar De algum lugar Né Então a gente ama sim A gente ama ali Como diz o exemplo Do próprio Clóvis Né Você ama O iPad 37.b Sei lá Que não foi lançado ainda Porque você já tem o 36 Então você vai Vai querer o iPad novo Né Você vai querer o iPad novo Você tem uma coisa Pronto Não quero mais essa Essa aqui eu já tenho Agora vou querer o próximo Então isso faz com que você Ame sempre Você não perca essa Essa capacidade de amar Porque o desejo não acaba Né Então você não vai nunca perder A capacidade de amar E isso é bom Isso é bom Mas a gente vai passo a passo Né A gente vai aprender Cada vez mais Aí chega uma 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 determinada época E a gente Pega E se faz a pergunta Ok Então eu tenho Eu não tenho as coisas Eu amo as coisas Sou capaz de amar E aí quando eu compro Quando eu tenho Quando eu consigo Eu não amo mais E aí o amor acaba Aí o Aristóteles vai lá E levanta o dedo E fala assim Ei Tem uma outra Acho que tem uma outra coisa Aí para poder falar Para vocês E aí vem a visão De amor De Aristóteles Que ele chamava O amor De filia Porque também não tinha Português naquela época Então era filia E o significado De filia É alegria Então o amor De Aristóteles No passo a passo É alegria Então já passou Então o amor Não acaba Em Platão Óbvio Você tem o amor Platônico Porque é exatamente Aquilo que você não quer Aquilo que você não tem Então você tem Aquele amor platônico Por isso o significado Do platônico Mas aí vem Aristóteles Que levantou o dedo E falou que amor Não pode ser só isso Não pode acabar Depois que eu tenho Não tem como Tem que ter alguma coisa a mais Aí Aristóteles fala Não, eu acho que amor É alegria E alegria É um sentimento De bem estar Com algo Ou com alguém Então o amor Também é alegria Por aquilo que você tem Por aquilo que você já conseguiu Por aquilo que você já Desejou um dia E agora Mantém com você Não é? Então Amor e alegria São amor É alegria É o significado de amor Também Na visão de Aristóteles E a gente vai caminhando Para entender Que nós somos capazes De amar O tempo todo Nós não somos Incapazes de amar Nós amamos o tempo todo Diferentes tipos de amor Mas amamos o tempo todo Porque o amor está em nós Quando fomos criados Como toda e qualquer Coisa Fomos criados Por Deus Com tudo Em nossa consciência Nós vamos desenvolver Isso tudo Por isso evoluímos Porque nós vamos desenvolver Então Para Aristóteles Amor é alegria Pelo que se tem Não é? Porque aí você consegue Se completar De alguma forma Então os dois Estão corretos Você agora ama O que deseja Porque você não tem E quando você tem Você está alegre E ama Porque você conseguiu Porque você tem O que é super importante Então continuamos Amando a torta e direita Porque a gente consegue Desejamos coisas Que não temos Casa, carro e etc Quando conseguimos Continuamos a amar De vez em quando A gente quer um pouquinho mais Aí a gente Ama um pouquinho mais Porque eu quero um pouquinho mais Eu quero uma casa De três quartos Ao invés de dois Então agora eu amo Uma casa de três quartos Ao invés de dois quartos Mas ainda estou ali Feliz com o que eu tenho Não vou jogar fora a casinha Por isso que os realtors existem Então esse bem-estar Com algo Com alguém Ou com alguém Que nos fez falta Um dia Agora nós temos É alegria E a alegria Ela é uma energia vital Que impulsiona a gente A agir cada vez mais Então os dois tipos de amor De Platão e de Aristóteles Eles estão corretos Eles estão certos A gente chegar a essa conclusão Os dois são muito bons Porque eles se completam Porque ele passa a ser Desejo e alegria Tanto ele Platão quanto Aristóteles Estão corretíssimos Desejamos Amamos Temos Amamos E o amor está aí nos dois E aprendemos a amar dessa forma Evoluímos no nosso amor dessa forma Porque somos capazes de amar Tanto numa situação quanto na outra O que é o mais importante? É sabermos E termos consciência De que nós somos capazes de amar Isso é bom Mas aí falta um amor Que eu falei que eram três Que faltam o amor de Cristo E o amor de Cristo O que é? Transcende um pouco Você deseja Você tem E agora? E agora vem O amor de Cristo Que se chama Agape Que era o nome que ele dava Ao amor Que é o amor transcendental É o amor que Ultrapassa as barreiras Que é o amor Onde O outro tem mais importância Do que você mesmo Tá? É o amor incondicional Então você passa a perceber Que o amor de Cristo É o amor incondicional Ou seja Você ama Todo mundo Você não tem distinção Né? Ou não deveria ter Né? Porque a gente ama Todo mundo Então amar todo mundo É lógico A gente só ama Todo mundo Verdadeiramente Quando a gente fica mais velho Porque aí a gente passa A ser menos radical Né? Não Essa aqui tá bom Não precisa ser tão bonita Não, tá razoável Né? Porque antes Você quer É a mais bonitinha Né? Mas você Ama todo mundo É o amor incondicional Né? Então você passa a perceber Que amor é igual o quê? É igual amor Porque não tem outra Outra palavra pra você Amor é amor Porque é amor incondicional Não tem como Amor que se doa Amor que se entrega Amor onde o outro Como falei É mais importante do que você Amor como você olha Pro outro e fala assim Só vê A necessidade do outro Esse é o amor de Cristo E a gente caminha pra ele Aprendendo passo a passo A gente caminha pra ele É o amor de Cristo Não é? E aí a gente percebe Que o amor de Cristo É a doação De si mesmo Ao próximo Apenas isso Você Já aprendeu os dois Outros tipos de amor E caminha pra sua A doação de si mesmo Para o próximo Então isso é o verdadeiro amor O próximo Que também somos nós Porque convivemos conosco Todo o tempo Então a gente não se separa Desse próximo Tá? A gente faz parte De um universo Então você se ama também Porque é importante Então nós nos amamos Amamos a todos E esse é o caminho E esse é o caminho Que a gente quer seguir Que a gente quer chegar E o mais interessante Que a gente deseja Chegar Porque a gente deseja Amar a todos É platônico Volta Você deseja O amor de Cristo Sentir o amor de Cristo E você quer sentir Alegria Quando você consegue Sentir o amor de Cristo Então você volta Ao amor de Aristóteles Percebe? É assim É um passo a passo E é uma bola de neve É um infinito Não foi à toa Que eu escolhi O simbolozinho Do infinito Que está ali no canto Porque é Esse movimento infinito Porque você quer Cada vez mais Ser melhor Não é? Tem uma passagem De Se não me engano Deixa eu ver Se eu consigo voltar aqui Não, não consigo Mas é uma passagem De Tomás de Aquino Na Suma Teológica Que diz Que no amor de Cristo O nosso eixo De gravidade Se desloca Para o próximo Ou seja O equilíbrio Do próximo É que faz com que Nós nos equilibremos Esse é o amor de Cristo Quando a gente For capaz Realmente De se doar De uma tal maneira Incondicionalmente E o próximo Estará Equilibrado E aí nós Automaticamente Porque nós não vamos Pensar em nós Nós vamos estar Equilibrados Sem perceber Então eu acho interessante Essa colocação Então o Amai-vos Passa a ter então Essa Conotação Essa significação Simples E pura Porque é a reprodução Das palavras de Jesus Segundo o apóstolo Evangelista João Nada mais do que isso Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amo Então o Amai-vos na verdade É simples A gente vê todo dia Lê todo dia Está todo dia com a gente Mas Ele não É Entre aspas A gente Porque nós ainda Não absorvemos E vamos absorver E vamos chegar lá Mas quando você chegar lá Pelo menos você compreender Que ele está ali Pelo menos ali Jesus Cristo vai estar Na boa contigo Falando assim Pô, está no caminho certo Está na boa Vamos lá Segue aí Não volta não E a gente vai caminhando Hashtag para você Amai-vos Está bom Porque está ali A gente sabe A gente lê o tempo todo A gente conhece Desde pequenininho Não importa a religião A gente sabe disso O mandamento está ali Então a gente A gente percebe Que os três tipos de amor Se entrelaçam Eles se completam O de Platão Que é o desejo Porque você ama O que deseja O que você não tem O de Aristóteles Que é a alegria Como a gente viu Que você se sente bem Se sente alegre Porque você consegue Chegar onde você quer E o de Cristo Que é amor puro e simples Que você quer chegar Que é onde você quer chegar E como eu falei Um puxa o outro Porque você vai estar Desejando o amor de Cristo Então isso vai te impulsionar Porque você ama O amor de Cristo Porque você deseja O amor de Cristo E você vai chegar a tê-lo Proporcionalmente Passo a passo De pequenininho Do pequenininho para o infinito Porque a nossa evolução É infinita E a gente vai começar Pequeno A gente vai começar Ali dentro de casa Que seja A gente vai começar Ali não batendo barata Que seja Eu amo a barata Eu não vou matar a barata Que seja Difícil Nas mulheres Nenhuma delas Vai ter amor Nenhuma delas No sentido da barata Estão amando ainda Está mal Não tem hashtag Amai-vos para vocês Mas Anyway Vocês vão conseguir A gente vai conseguir Todos juntos Vamos conseguir amar De alguma maneira E vamos sentir alegria Por isso E vamos desejar O amor de Cristo E vamos chegar lá Pouco a pouco também E como eu falei Amai-vos e instrui-vos Porque uma coisa Puxa a outra Você precisa se instruir Sobre tudo E sobre amor Para que você seja capaz De amar verdadeiramente Você precisa saber O verdadeiro sentido Desse amor Que você quer sentir Você precisa saber O que você quer Para que você possa Encontrar O que você quer Nós Temos que fazer Esse caminho E a primeira coisa é O que nós queremos Não é? O que nós queremos Instruí-vos Então Para que possam Também amar Que são as duas coisas Os dois pontos de hoje E é como eu falei Isso é um infinito Você vai estar sempre Se instruindo E você vai estar sempre Procurando amor E você vai sempre amar E você vai sempre Se instruir mais Porque você quer mais E você quer amar mais E isso é infinito Porque nós somos Espíritos Imortais Não tem como ser diferente Esse é o objetivo De nossa existência Evoluir Evoluir Então Instruir Amar Ponto Hashtag Legal para vocês Tá bom? Leve Tranquilo Obrigado Beijo Nos vemos na próxima Aplausos 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 Aplausos